Oi queridos rapazes do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar aqui mais um vídeo, tá? E eu vou dizer pra vocês que eu tô muito feliz porque vocês estão perguntando muitas coisas pra mim, meu Deus amado! Mas antes queridos de entrarmos nesse assunto da resposta sobre Áquila, esposo de Priscila, supostamente ter sido escravo, tá? Eu quero falar pra vocês que eu tô colocando um vídeo aqui no Facebook e o mesmo vídeo que eu tô colocando aqui no Facebook, no dia seguinte eu coloco lá no meu canal no YouTube pra deixar salvo lá pra vocês, tá bom? Por quê? Porque quando nós postamos vídeo no Facebook, conforme vai passando o tempo ele vai sumindo, né? Vai compartilhando e tudo. E no canal no YouTube eu consigo deixar salvo lá pra vocês, então todos os vídeos que eu ponho aqui num dia, no outro eu coloco lá no canal. Então, se você quer deixar os conteúdos, quer ver conteúdos bíblicos, quer ver algumas dúvidas, entra lá no meu canal no Facebook, no YouTube, aliás. Gente, eu não trabalho com YouTuber, tá? Eu não ganho dinheiro com YouTuber, eu tenho minha área profissional particular mesmo que eu trabalho, mas eu coloco os vídeos lá no YouTube justamente pra deixar salvos, gente. É verdade mesmo, porque é conteúdo que a gente às vezes gosta de ver e participar, tá bom? Então se inscreve lá no meu canal, deixa seu like, sua curtida, quiser compartilhar, compartilha também, tá bom? E se você tiver alguma pergunta, não, Zé, pergunta pra mim também lá no meu Instagram. Então eu vou deixar o Instagram no título do vídeo também, porque o diurético do message aqui do Facebook tá travando toda hora. Então eu não respondo muita gente por aqui mais, porque é muita gente. Então eu tô indo lá pro Instagram, respondendo bastante pessoas lá, tá bom? Vou sempre deixar pra vocês na descrição o meu Instagram pra vocês também, tá bom? Queridos, eu falei no vídeo anterior sobre possivelmente Aquila, esposa de Priscila, ter sido escravo. E eu trouxe uma base de conteúdo bíblico sobre isso, porque perguntaram pra mim se Aquila era escravo como os nossos irmãos que sofreram a escravidão em relação à cor, né? Ou seja, os negros que sofreram. Lembrando que eu não estou fazendo nenhuma apologia contra a cor nem nada, tá? Pelo contrário, eu tenho orgulho de todas as cores. Eu sou branca assim, mas o meu sangue também tem negros, minha família tem negros e cor não discute nada, realmente que somos nós mesmos, né? E eu vou estar falando pra vocês sobre isso, porque é muito interessante, gente, como vocês estão interagindo. Veja o vídeo até o fim, até os irmãos de outros países estão falando conosco, né? Então, os nossos irmãos que estão nos ouvindo do País del Bolívia, estou muito feliz com vocês estarem participando, né? A gente, quando fala um pouco o espanhol, acabou confundindo um pouco o idioma, mas vocês vão entender. Gente, eu vou sempre falar com vocês aqui no vídeo, tranquila, normalmente, como conversando com as pessoas, dando aula, conversando e tudo, porque eu sou uma pessoa assim, tá? Então, eu gosto de passar pra vocês o que eu sou. Eu sou assim. Todo lugar eu sou assim. Quem me conhece pessoalmente sabe como que eu sou, hein? Mas vamos lá já falar sobre isso. E eu vou falar pra vocês que eu tô fazendo um vídeo sobre sonhos, e eu vou pôr também no canal, mas eu vou anunciar pra vocês no Facebook, tá bom? Então, segue lá no canal no YouTube, gente. Eu vou falar sobre princípios de ensinos teológicos, que é muito importante pra deixar aberto pra igreja, pra igreja entender que a teologia, né? Ela não tira o conteúdo bíblico, mas ela traz uma explicação com mais detalhes sobre a base do personagem bíblico, tá bom? Então, por exemplo, assim, se nós formos conforme a Bíblia, a Priscila e a Áquila, eles entram em Ato dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 2. A primeira vez que eles aparecem na base ministerial da Bíblia, tá bom? Na Bíblia tá escrito, mas depois eu vou colocar aqui no cantinho aqui, ó, todos os capítulos e os versículos que eu for falando pra vocês, porque isso vai ficar um vídeo muito comprido e muita gente não tem paciência de ouvir, tá? Então, eu vou fazer uma soma total, mas eu vou colocar os capítulos e os versículos, pra depois vocês meditarem, que fica bem mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Priscila e a Áquila, ele aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tá? Quando Paulo foi pra Coríntio, Priscila e a Áquila já moravam lá. Não muito tempo. Por quê? Vamos lá começar o início da história de Áquila e Priscila. Priscila e a Áquila foram pra Coríntio, justamente quando Cláudios, que era o imperador de Roma, mandou muitos judeus embora de Roma, tá? Provavelmente você já deve ter ouvido que a igreja primitiva sofreu perseguições, morriam por amor ao evangelho e havia um imperador chamado Nero, que colocava os cristões dentro da arena pra morrer com os leões, né? Justamente. E esse imperador Nero era o mesmo Cláudio, porque o nome dele era Nero Cláudio Augustus e continua, porque era muito comprido, né? E aí o que acontece? Vamos lá. Muitos historiadores dizem que Áquila possivelmente era um escravo nessa época, porque a Bíblia diz e narra que Áquila, ele era judeu. Priscila não era judeu, judia, né? E Priscila vinha de uma família romana bem estável financeira, tanto é que Paulo muitas das vezes falava que Priscila chamava, tipo, a família Prisca. Era uma família bem sucedida. E muitos historiadores dizem que Áquila era justamente escravo, porque ele era judeu e habitava em Roma. Tem duas hipóteses que podem ter acontecido com Áquila, até o resgate dele, que Priscila resgatou ele, e então Nero mandou todos embora dali, tá bom? De Roma. A primeira hipótese é que, pelo fato de Áquila ser judeu, como ele fazia parte da igreja primitiva, ele sofreu perseguições também. E pelo fato da Priscila e a família dela ser bem estável, elas estavam como participantes de ver os cristões morrer, e Priscila ali se envolveu com Áquila, tá? Pra quem não sabe, naquela época, o rei Nero oferecia sempre festas na arena de Roma, e eles ali colocavam os cristões como a primeira base de alegria e tudo. Então eles ficavam bebendo, mas vendo os leões devorar os cristões como se fosse uma coisa natural, uma coisa normal, tá? E alguns historiadores dizem que Priscila se comoveu em ver Áquila, e houve ali então um sentimento, tá? Porém, tem outra base também que outros historiadores dizem, por isso que é importante você sempre ter muito conteúdo, e ver o que um diz, o que o outro diz, e depois você faz a soma que a Bíblia mostra, tá bom? E naturalmente, naquela época também existiam os gladiadores, e entra essa opção que Áquila era um escravo gladiador, tá? Por mais que os gladiadores eram profissionais naquela época, pra trabalhar e lutar contra os leões e tudo, eles tinham preparações pra isso. O que acontece? Tinha muitos judeus e tinha muitos romanos também, que pegavam um dinheiro emprestado com o imperador de Roma, com a autoridade de Roma, e não tinha como pagar. Então, quando eles viam que eles eram bem dotáveis, né, de corpo e estatura, eles iam e escravizavam esses homens pra viverem de acordo com o Império Romano, ou seja, lutar contra os leões, entrar na arena pra matar os cristões também, tá bom? Então, essa é a tese que diz que Áquila era escravo e Priscila era bem estável, da família Prisca vindo de Roma, tá? Toda vez que tinha aquela festa, quando agradava o imperador, ele fazia um símbolo, tipo, agradou, tá todo mundo livre. E se não agradava, ele fazia não agradou, e todo mundo morria ali. E possivelmente nessa parte de Áquila, Nero naquele dia que possivelmente poderia estar, como diz, feliz ou não. Pode ser o próprio Deus que sabia que tinha uma obra na vida de Priscila e Áquila. E ali, então, ia começar o maior ministério na vida de Priscila e Áquila. Porque Priscila, uns historiadores dizem que resgatou Áquila, e outros dizem que Nero liberou Áquila junto com aqueles judeus. E naturalmente, então, Priscila foi junto com Áquila embora, tá bom? Não sei se vocês entenderam muito, mas eu tô somando um pouco, assim, o conteúdo que a gente vai lembrando e a gente vai falando pra vocês, tá bom? Tudo isso tá na Bíblia, depois eu vou anotar pra vocês aqui o capítulo e versículo onde estão, tá? E então, Priscila e Áquila, eles imigram pra Corinto, aonde se encontram com o apóstolo Paulo, tá bom? E diz a Bíblia, olha, agora eu vou começar a base de ensinamento pra vocês, hein? Diz a Bíblia que, então, Áquila, ele ali, Áquila, gente, eu falo às vezes Áquila, parece que é confusão de nome, mas não é, é por causa que, como eu disse pra vocês, eu falo um pouco de espanhol, então, tô aperfeiçoando, tá bom? Então, às vezes, sai um pouquinho, né? E os nossos irmãos da Bolívia compreendem, porque eles não exaram, às vezes. Oh, meu Deus amado! Mas é interessante isso, né? Mas vamos voltar pra nossa base, tá, queridos? E o que acontece, quando Áquila e Priscila foram morar em Coríntios, deixa eu pôr aqui no pauseiro aqui, isso aqui, pronto. Quando Priscila e Áquila foram morar em Coríntios, que então encontrou o apóstolo Paulo, Áquila, ali, então, tomou a sua responsabilidade. Qual era a responsabilidade de Áquila? Ele trabalhava de fazer tendas, aí a Bíblia já entra nessa parte, que Áquila fazia tendas, né? Lembrando, queridos, que por mais que o povo, os irmãos judeus, sempre sofreu, eles sempre foram prósperos, porque sempre eles acreditavam na promessa, um monte de coisa, e então eles sempre foram prósperos. É por isso que até hoje, um povo israelito, lá em Israel, o povo sofre demais, porque tem uma promessa, né? Hoje nós somos gentios e encontramos a graça do Senhor na nossa vida também, só que esse povo sempre teve uma promessa, entendeu? E o que acontece? Áquila foi e assumiu a responsabilidade de fazer tendas. Então, ali, então, começou a produzir o trabalho dele e de Priscila, tá bom? Agora entra uma base aqui pra vocês, olha só. Muitos pregadores por aí que não querem trabalhar, tá? Porque hoje em dia tá cheio de pessoas que falam, vivo da obra, faça obra, mas você chega meio dia na casa dele e ele tá dormindo. E aí ainda canta o hino, passa por aqui, Senhor, passa por aqui, né? Muitos pregadores estão dizendo que Priscila e Áquila sustentavam Paulo. Não. Aqui no capítulo 18, no versículo 2 a seguir, você vê bem claro que Paulo também entendia de fazer tendas. Então, se juntou com Áquila e começou a trabalhar com Áquila. Ou seja, não era Priscila e Áquila que sustentava Paulo. Paulo trabalhava pra ter o seu sustento, tá bom? Então, é muito importante nós ficarmos muito ligados sobre isso. Tem pessoas que Deus, sim, escolhe pra fazer a obra, sim, mas dão fruto pro Evangelho, dão fruto pro Ministério e vê o seu trabalho, tá bom? E pra Deus também, né? Mas tem pessoas que se acomodam na obra e falam que vivem da obra e, na verdade, só querem alguém pra se acomodar, tá bom? E assim foi indo Priscila e Áquila, sempre ajudando o apóstolo Paulo. Nessa base também, entra uma coisa muito interessante sobre os casais cristãos. Porque a Bíblia diz que em todo momento Priscila e Áquila se concordavam, né? E diz a Bíblia que eles, praticamente, o que ela pensava, eles já sabiam. E não é naquela questão do Espírito Santo falar pra ele, não, não é naquela questão. É por causa que eles tinham cumplicidade, eles tinham o mesmo propósito. Então, entra também na base da igreja, quando você tiver um relacionamento com o seu esposo ou sua esposa, ter cumplicidade, trabalharem juntos, tá bom? Vamos pegar aqui, que eu peguei uns tópicos aqui, pra eu não esquecer algumas coisas importantes. Deixa eu pegar aqui mais... Vamos pegar. Depois eu vou colocar, novamente, eu vou colocar as coisas aqui. Priscila e Áquila não se converteram com o apóstolo Paulo, tá bom? Eles não aceitaram Jesus como apóstolo Paulo. Ele já vinha da igreja primitiva, que é as perseguições do Evangelho, tá? E aí, o que acontece? Eles chegaram a fazer uma viagem com o apóstolo Paulo, que foi pra Éfeso. Eles foram juntos e lá também eles conheceram o apóstolo, tá? Eu não vou fazer a soma toda de atos apóstolos não, pelo amor de Deus, mas eu tô falando justamente a história dos dois. Então, ali diz também a Bíblia que eles foram lá e orientaram o apóstolo, porque o apóstolo batizava cerca de João Batista. Então, Priscila e Áquila foram uns missionários essenciais no ministério de Paulo, porque eles deram suporte. E não era de sustentar, igual muitos pregadores que não trabalham por aí, falam. Não. Não. Suporte em questão de abrir a sua casa pra ter culto. A Bíblia diz que a Priscila e Áquila, eles abriam sua casa pra fazer culto. E sabe o que é interessante? Que nas seis vezes que aparece Priscila e Áquila na Bíblia, Paulo sempre coloca Priscila em primeiro lugar. Justamente pela condição financeira dela. Áquila mais baixo. Áquila. Porém, uma coisa que é muito interessante, que quando tá tendo culto na casa de Priscila e Áquila, o apóstolo Paulo coloca Áquila primeiro e depois Priscila. Você conseguiu captar já um ensino da palavra de Deus? Mostrando que a mulher pode sim ter um crescimento, a mulher sim pode ter evolução, a mulher sim pode ter até um salário maior do que o esposo. Porém, é o seguinte, queridos, diante de Deus, nós sabemos que a mulher tem que ter a submissão ao seu esposo. E o apóstolo Paulo deixou isso bem claro, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Em que nós venhamos pegar o conteúdo de Priscila e Áquila e mostrar até mesmo pros jovens que querem casar. Que o amor entre o casal vai muito mais além de condição financeira. Olha que história bonita, né? Dos dois. Você pegar com o tempo, assim, com aquelas musiquinhas lá, muitos jovens vão chorar. Ai, meu Deus do céu, mas é engraçado, né? Mas é verdade. Eu tô falando naturalmente com vocês que a Bíblia, ela não mente, ela não escarnece, ela é verdadeira. Em todo momento, se você pegar a Bíblia, não pra só ler, mas pra meditar, você vai ver que ponto a ponto ela traz um ensinamento pra você. Por exemplo, hoje em dia as mulheres têm uma base muito grande na área do mercado de trabalho. Porém, diante a palavra de Deus, a submissão do sarcedote, que é o seu esposo dentro de casa, irmã, continua, né? E o apóstolo Paulo pôs isso. Independente da condição financeira de Priscila, independente do posicionamento, mesmo que os dois andavam juntos, o apóstolo Paulo colocou ali um exemplo, tá? E é muito importante também, uma coisa que me chama muita atenção na história de Priscila e Áquila, que eles abriam as suas casas pra ter culto. Hoje em dia a gente não vê mais isso nas bases de comunidades cristões. Porém, entra como outro ensinamento pra nós. A nossa casa tem que ter base de princípio de oração. A nossa casa tem que ser o primeiro culto todos os dias, né? Não só ir pra igreja e cutuar, 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 né? Nós também não temos que trazer a igreja pra nossa casa porque nós somos a igreja. Então, onde nós estivermos, nós temos que cutuar e adorar o nome do Senhor, tá bom? Eu espero ter explicado pra vocês, tá? Que não fique só nas minhas palavras. No livro Quem é Quem da Bíblia Sagrada que eu indiquei pra vocês, tá a mesma coisa que tá na Bíblia, tá, gente? Tá os capítulos e versículos que eu vou editar agora o vídeo e vou colocar do lado aqui pra vocês. E vocês vão ver todas as partes que aparecem, Priscila e Áquila e tudo, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu estou um pouco louca porque, naturalmente, sei o que acontece quando chove e minha garganta fica doendo, tá bom? Mas, gente, eu sou uma pessoa naturalmente. Teve um irmão que falou pra mim assim, eu gostei do seu ensinamento, você é simples. Eu sempre levei isso, não é porque nós temos estudos e conhecimentos que nós temos que colocar eu tenho estudo e conhecimento, não. Porque a Bíblia é algo fácil de ler. Ela é difícil de praticar, porque não é todos que querem compromisso. Mas ela é fácil de ler, que é bem claro, não tem aquela coisa assim, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve lá no canal porque amanhã eu vou colocar esse vídeo lá no canal. Mas hoje já estou colocando aqui pra vocês no Facebook. Compartilha, tá bom, irmãos? Tem dúvida, pergunta pra mim ou num diurético do Instagram ou aqui. Mas eu acho que aqui no mensagem do Facebook vai ficar mais difícil porque é muitas perguntas, tá bom? Mas espero ter ajudado vocês, tá bom? E eu quero também agradecer os nossos irmãos do país da Bolívia, tá bom? Estou de olho em vocês, viu? Vocês estão falando que eu não estou de olho em vocês, porque eu não salvo vocês. Então aqui, ó, a paz do Senhor, irmãos, tá bom? Eu não sou muito de falar assim não, mas que o nosso Deus possa proteger todos vocês, tá bom? Deus abençoe vocês e tchau.